E aí galera, tudo beleza com você? Aqui é o Rodrigo do canal Call X Game. Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma aventura aqui do canal do jogo Conex Ailes, galera. Então galera, estou com essa armadura nova aqui, que é a armadura de Aesir. E nesse episódio eu vou mostrar para vocês como é que faz essa armadura. Então se está ligado, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo! Então galera, chegamos aqui no Morro dos Mortos. Vamos descer aqui. E nosso primeiro local que a gente vai, galera. Deixa eu ver aqui no mapa. Vamos aqui na caveira azul, que é a mais difícil, galera. Aqui que nós vamos pegar o nosso primeiro fragmento de Torgar. Vamos ver se é aqui em cima, acho que é aqui em cima já. Esses NPCs aqui para a gente fazer a nossa armadura de Aesir, né galera? A armadura dos gigantes. Vamos ver se é aqui. Vamos começar pelo mais difícil, né galera? Essa caveira aqui é a mais difícil de todas. De todos aí que tem que pegar os itens. Essa é a mais difícil. Eu tenho que matar essas caveiras aqui. Porque senão elas vão atrapalhar. Porque senão elas vão atrapalhar. Eita! Estamos aqui com a nossa guerreira. Tá, mais uma. Uma dalícia, galera. Que a gente pegou ela aqui no Morro dos Mortos mesmo. Eita! Vai dalícia! Eita! Ó galera. Você pega muito aço aqui. Muito aço. Opa! Mais uma. O loot é muito bom dessas cadeirinhas, galera. Então ó. Muito aço. Eu não vou pegar aqui porque eu vou ficar pesado, galera. Inclusive aqui tem uma poção, ó. Tem loto e cinza, galera. Interessante. Vamos ver aqui, ó. Vamos ter que derrubar todos os caveirinhos que tem aqui. Que eu acho que ela fica aqui no meio. Deixa eu ver. É. É essa ali, ó, galera. É essa que nós temos que pegar. Só que eu não vou me jogar aqui que eu vou morrer, galera. Então... Vamos ter que ir devagarinho aqui. Aqui, ó. Tem que matar aqui, ó. E... Olha a Dalícia. Tá aqui. Ó, vai ter um pouco de dificuldade, galera. Porque essas pedras, esses munílios aqui atrapalham. Mas aí a Dalícia também tá... Tá como, né, galera. Vamos ver aqui, ó. O nosso grandão tá ali, ó. Galera, quero aproveitar e agradecer aqui o William Calderan. Que me ajudou a conseguir essa arma aqui. Que eu mordo, galera. Valeu, William. Obrigado aí. Vamos continuar aqui, então, galera. Vim por aqui, ó. Vim por aqui. Aqui tem umas cadeirinhas também. Aqui é mais uma. Vamos embora. Vamos entrando aqui, ó. Aos pouquinhos. Aqui tem um baúzinho, ó. Opa. Basta a cadeira aqui. Aí a Dalícia veio. Vai lá, Dalícia. É com você. Derruba o bicho. Vamos lá, vamos lá. Confine você, Dalícia. Não. Espera, filho. Não tiramos quase nada da vida dele. Vou ter que apagar a tocha aqui, galera. Porque eu vou ter que usar o escudo, ó. Senão, Dalícia vai apanhar. E daí não vamos conseguir pegar aí o fragmento. Ó, essa passa, galera. Não adianta o escudo. Eita! Eita! Bate aqui, senão vai demorar muito, né? Aí, agora sim. Agora tá indo, tá indo. Vai cair. Acabou isso com a mina. Aí, galera. Conseguimos aqui, ó. Então tá aqui. Fragmento de fórmula de Thorgar, galera. Pegamos aqui. Ó, estou nessa localização aqui, então, galera. Nesse local aqui. Beleza. Agora vamos seguir em frente, galera. Vamos seguir em frente. Vamos pra lá. Vamos agora pegar lá os outros dois pedaços, galera. Meu Deus, que escudidão. Bora lá. Bora, galera. Nós vamos aqui, ó. Aqui tem um... Um NPC que tem essa... Essa outra parte. Tá, vambora. Ó, galera. Estamos chegando aqui, ó. Já está cheio de caveira aqui, ó. Vamos ter que derrubar elas. Aí, Dali. É pra você. É aqui. Vamos ver pra onde que entra. Vamos lá, galera. Aqui tem os... Opa. A Dali você já viu. Vai, Dali. Você vai pro aquele lado lá. Aí, ó. Já tem aqui uns... Uns castador de relíquia, parece. Aí. Beleza. Oita. Ah, esse aqui, galera. Esse aqui, ó. Eu sei que não tem que derrubar. Ai, ai. Foi minha vida. Ele não é tão difícil, galera. Olha lá. Morreu envenenado. Beleza. Vamos ver. Ó, galera. Conseguimos aqui, ó. Brasão de Torgar. É com esse NPC aqui, ó. Gotard. Beleza, galera. Então, é aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Eu vou mostrar depois no mapa aí, bem certinho pra vocês. Vamos pro próximo. Que é aqui, galera. Se não me engano, é aqui. Última vez que eu vim. Deixa eu ver. É, acho que é aqui, ó. É, é aqui, ó. É pra ser aqui, galera. Vamos ver. É, aqui tem umas caveirinhas. Se eu não me engano. Vamos ver. É, ali, ó. Então, é aqui mesmo. Aqui dentro tem umas caveirinhas. Tem que matar elas e pegar o baúzinho. Ó, já nasceram aqui. Olha lá, Dalícia. Eita. Eita. Boa. Entra aí. Beleza. Vamos lá, Dalícia. Vamos lá. Mas tem que entrar aqui, ó. Eu vou ter que pular. Acho que eu vou pular ali. Porque acho que não é difícil ganhar dessas caveirinhas aqui, né. Vamos lá. Vamos arriscar. A Dalícia entrou também. Ai. A Dalícia já deu conta aqui. Aqui, galera, você vai precisar do teu... Ah, caiu, galera. Sozinha, complicadinha. Aí, derrubou. Ó, galera. É nesse baúzinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Anotações de Torgar. Pegamos aqui. Vamos ver a localização. Vem certinho. É aqui. Vem aqui, ó, galera. Beleza. Depois eu vou estar mostrando, ó. Mas fica aqui. Jazicos devastados. Agora, galera. Nós já temos aqui os nossos três itens. Agora nós vamos trocar ele. Pelo pergaminho, galera. Que é aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Ó, galera. Aqui dentro é pra tal... O fantasminha. De Torgar. Vamos ver aqui. Ó, galera. Então, tá aqui o fantasminha, ó. Vamos falar com ele. Beleza. Então, agora... Nós temos aqui, então... Deixa eu mostrar antes, ó. Conseguimos o brasão. Conseguimos aqui o fragmento. E conseguimos o... As anotações. Agora nós trocamos aqui, ó, galera. Peguei aqui, ó. Peguei o pergaminho Orgulho dos Aesir. Mas é só você apertar aqui o usar. No caso do PS4 é o quadrado, né? E você vai aprender a esse talento, galera. Que fica aqui, ó. É Orgulho dos Aesir, né? Que é aquela armadura dos gigantes, galera. Então, só pra relembrar a localização, galera. 11B fica aí o Morro dos Mortos. E aqui, galera, eu coloquei... Marquei os itens que precisam, ó. O brasão fica aqui nesse local. Que é com aquele NPC. Parece um feitor, né, galera. As anotações ficam no baúzinho aqui. Tem umas caveirinhas. É... O fragmento, galera, fica aqui, ó. No Morro Amaldiçoado. Que tem aquela caveira bosa azul. E o Torgar fica aqui, galera. Nessa localização... É... Que você chega lá com esses itens. E troca pelo pergaminho. Beleza, galera? Agora nós vamos sair daqui, galera. E vamos lá... Pro Tempo de Gelo pra nós fazer. Porque é lá que faz essa armadura, galera. Aí, galera, chegamos aqui, ó. Nesse castelo dos gigantes aqui. No Tempo de Gelo. Pra gente fazer agora a armadura de Aesir. A armadura do gigante, galera. Vamos lá. Vamos ter que derrubar o gigante aqui na entrada. Nossa. O guerreiro aqui vai matar rapidinho ele, galera. Vamos seguir aqui. Acho que eu vou passar reto nesses aqui. Talvez eles não me ataquem. Vamos ver. Tem mais um aqui, ó. Vamos ver se eu tenho alguma comida aqui. Tem. Vamos pegar essas comidas aqui que vai precisar, galera. Deixar o cavalo aqui, então, galera. E vamos enfrentar esses aqui agora, ó. Deixar o cavalo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uma dalícia. Ai, ele acertou. Duas vezes. Tem mais um aqui, ó. Tem que aqui é mais quente por causa da forja de Nier, galera. Ele é mais quente aqui e não dá tanto efeito. As machadadas. Caiu. Vamos ver aqui, galera. Então, estamos aqui na forja de Irmir, ó. Vamos, ó. Eu já fiz o episódio há alguns dias atrás. Mas fica aqui, ó. Fica no 14D e E. Fica bem aqui, ó. Na linha. Vamos ver aqui a forja. Ó. Aqui já aparece as roupas, ó. Que a gente precisa fazer, ó. Vamos pegar no cavalo ali. O que precisa. Ó. Vamos colocar aqui. Na forja. Pra fazer cada peça, ó. Precisa um enchimento aperfeiçoado. Que faz lá na bancada melhorada, galera. Precisa 13 barras de metal das estrelas. Oito gelo preto e oito base alquímica. Pra cada peça, né, galera. Ixi, a bota são duas. A bota e a manopla são duas. Eu vou ter que mandar fazer aqui enquanto... Nossa, faz bem rápido. Eu vou voltar lá na minha base correndo tudo. Buscar o que falta. O que tá faltando é mais um... Mais uma bota aperfeiçoada e mais uma lua aperfeiçoada, né. Então, galera. Voltamos aqui, ó. Depois matar todos os... Matar mais uma vez os... Gigantes de gelo. A gente voltou aqui, ó. E colocou as duas peças... De cada, ó. Duas... Dois forros aperfeiçoados. É de luvas e duas... Dois forros aperfeiçoados de botas. Não é um, galera. Eu trouxe um só. Então, são dois. Beleza? Então... Olha, ó. Pro capacete... Pro peitoral e pra parte de baixo da perneira. Não precisa, galera. De duas peças. De dois forros, né. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que ficou essa armadura. Muito bonita, galera. Já volto com vocês. Aí, galera. Já voltamos aqui pra nossa base. Estamos aqui com a nossa armadura. De Aesir. Que é a armadura lá do gigante de gelo, galera. Ela é uma armadura muito bonita, aí, ó. Vamos ver o que ela dá aqui, galera. De proteção. Ela dá... É uma armadura média. Ela dá 538 proteção. Que é a maioria das armaduras, né, galera. Média, ela dá em torno de 500 a 600 de proteção. Ela é uma armadura que... Dá pontos de frio, galera. Cada peça dá dois pontos. Então, ela vai dar 10 pontos de proteção ao frio. Deixa você tranquilo pra ir lá na neve, no gelo, galera. Quais são os bônus ali do lado esquerdo embaixo? Você vai ver, ó. É o capacete da precisão. É... O peitoral da coragem. A luva ou manopla da força. É a perneira da vitalidade. E a bota da carga, galera. Bem interessante. Vamos ver aqui os pontos que ela dá aqui. No geral. Então, galera, ela dá dois pontos. Ela tá marcando 5 ali porque eu tomei uma poção. Então, dois pontos de força, dois de vitalidade, dois de precisão, dois de coragem e dois de carga. Ou seja, 10 pontos no geral, galera. Muito bom também. Então, tá aí a nossa armadura. Beleza, galera? Armadura de Aezir. E vou ficando por aqui, então, galera. Espero que você tenha gostado dessa aventura. Não se esquece. E se puder ajudar nós aí no canal, se inscreve. Deixa seu like. E até a próxima, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho